Olá, aqui é o Nando Pinheiro. Agora você vai ouvir uma mensagem de reflexão. O caminho certo para a sua vida. Quantos caminhos podemos escolher em nossa vida? O que nos assusta não são as muitas alternativas que temos, mas sim a obrigatoriedade de optarmos por uma delas. E poderão haver momentos em que entramos em um impasse. Todas as opções parecem válidas. Todas as saídas parecem arriscadas demais. Ficamos perdidos, confusos, sem saber o que é certo ou errado. No entanto, o segredo do nosso sucesso não está centrado na decisão de qual percurso a escolher. O êxito está em focarmos os nossos objetivos e em não tirarmos os olhos de nossas metas. Quando o conseguimos fazer verdadeiramente, por mais obstáculos que se atravessa em nosso caminho, por muitas vezes que tenhamos de mudar nossa rota, acabamos por chegar ao que pretendíamos. Meu amigo, minha amiga, fale então com seu coração. Escute o que lhe tem a dizer e vista a pele de guerreiro, de guerreira. Os seus sonhos poderão andar vagando por esse mundo e você precisa encontrá-los. Seja persistente e não desvie seu olhar deles até os conseguir alcançar. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos essa mensagem pelos grupos de WhatsApp. E até a próxima mensagem de reflexão. Me siga também no Instagram, arroba Nando Pinheiro Oficial. A minha motivação é motivar você.